Fala galera, Henrique Carvalho aqui trazendo mais um vídeo pra vocês do nosso projeto Fusca Picape. O que será que a gente vai arrumar hoje, gente, Luquinha? Ué, não sei, cara. Eu sei que tem muito serviço pra fazer nesse Fusca que a gente cortou e agora tá transformando em uma caminhonete. E eu acho que vai ser a caminhonete Fusca mais bonita da internet, será? Olha aqui o que a gente vai fazer hoje. E aí, Luquinha, a gente tá lascado, cara. Tá lascado. Essa parte aberta aqui, ó, é agora que a gente vai ligar essa carroceria que a gente fez nos últimos vídeos. Ficou bonito, se você não viu, eu assisto o vídeo lá que compensa, cara. Olha aí que tanto tá bonito. A gente vai ter que ligar ela com essa parte da frente. Isso aqui ainda é um Fusca original, mas agora que a gente tem que fazer a junção dessas duas partes aqui. Fazer essa traseira ficar bonita. Então é isso aí. Mais um vídeo pra vocês, então bora! Olha só, o que eu comprei, isso aqui vai me ajudar a não ficar com as roupas rasgadas. Olha só. Agora não rasga mais, luva também. Ah, não, tá sem jeito, cara. Tava quase ficando pelado aqui, que o final do projeto tem que ficar sem roupa. Quer ver pelado, Luquinha? Não quero não. Peguei o Santo Antônio da caminhonete. A Dayan não quis mais, comprou outra. Agora serviu pra gente moldar a chapa, olha aí, ó. Ficou bonito, Luquinha. Bem melhor o Santo Antônio servia pra moldar a chapa do que na caminhonete. Tava horrível. Agora sim, eu não sou profissional não, mas curvou. Me chama de Paulão funeleiro aqui. Coitado, ainda tem que ver muita arroz e feijão, né, Luque? Tava muito no comecinho, né? Tô brincando, Henrique, ficou muito bom, tá louco? Tipo, esse ferro aqui é redondo, então a gente põe, você põe a parte reta da chapa aqui, ó, eu marquei ela, ó, e o negócio fica curvadinho pra aqui, né, fazer o canto lá agora. O que é isso, Luquinha? O Luquinha que deu ideia. Ai, arrasou, Luque. Olha lá, aqui, redondinho aqui, ó, porque o Fusca não tem vinho correto, então a gente tem que fazer o design do Fusca, do Fusca, pra ficar bom. É isso aí, a gente tá bem adiantado, achei que essa parte seria difícil, mas até que tá fácil, você viu? Como foi fácil dobrar uma chapa, dobrar, fazer uma curva nela, bem fácil, né, uma chapinha reta, martelou ali, fez uma curva, que a gente precisava nesse canto aqui, ó. Tirei a tinta aqui, porque a máquina MIG, com gás, ela não solda em cima de tinta ou em cima de massa, então eu esmerirei esse canto aqui, tirei todo o material, deixei na chapa, e pontiei aquela chapa que eu curvei, olha só, esse lado aqui tá no jeito já, né, Luquinha? Aqui na oficina a gente tem o tio Luquinha, e tem o Luke que eu chamo de Luquinha, então eu tô falando Luquinha, Luquinha, Luke, confute, e esse lado aqui, ó, tá pronto também. Agora o maior desafio, cara, tô pensando, como que eu vou fazer a parte de cima aqui, ó. Eu podia deixar uma janelinha aqui, pra ficar legal, pra dar um design, tipo, aqui é onde continuava do Fusca, aqui, ó, eu posso colocar uma janelinha, mas não, eu acho que, sei lá, muita informação, pra um projeto simples e bonito, eu acho que eu vou fechar aqui tudo de lado e tentar curvar isso aqui, com um vidro atrás, pra ficar bem melhor. Vamos lá, vamos lá. Agora complica, olha aqui, curva, eu coloquei aqui, eu coloquinha, fechamos aquela janelinha que tinha, cadê ela, olha só o que sobrou dela, agora, pra não ficar uma quina viva, pra acompanhar essa curvatura de baixo, o martelinho entra em ação de novo, Luquinha, bora lá? Bora lá. A Luquinha vai segurar o Santo Antônio. Segura aí o Santo Antônio da caminhonete misteriosa. Agora o Paulão entra em ação. É, tá caindo chuvão lá fora, a chuva tá com, a chuva tá caindo, né, Luquinha? Eu falei isso um dia aqui, o pessoal começou a zoar, eu falei assim, a chuva tá caindo, longe, mano, a gente tá em dúvida aqui, tipo, o que fazer? Porque aqui eu consegui curvar, coloquei os pontos de solda, como eu sempre falo aqui, não pode puxar cordão de solda, porque é em pena, nunca comece a soldar assim, ó, se não, aqui dá errado, você tem que põe um ponto aqui, põe um ponto aqui, aí a peça se ajeita no lugar, pra depois você soldar. Agora a nossa dúvida maior é fazer o arredondamento aqui em cima. E a gente tá, tipo assim, se fosse seguir a curva do teto, ia dar vários pedacinhos assim, ó, curvado, ó. Ia ser difícil, né, Tiluquinha? Ia ser difícil, ia muito a pecinha. É. E eu com o Luquinha conversando aqui, a gente chegou num acordo. A minha ideia e a ideia dele, não batem. Então eu vou deixar o Luquinha tentar primeiro, ele disse, tem uma ideia melhor, né, Luquinha? Não, melhor. Uma opção mais fácil. Mas tá bom, vai até estruturar ali. A ideia do Tiluquinha é pegar um tubo redondo, porque aqui a gente não é profissional de chaparia. A gente vai pegar um tubo redondo, a ideia do Tiluquinha é fazer vários cortezinhos no tubo. Aí não vai muito, aqui não vai, ó, a gente vai colocar o tubo aqui pra gente ver aonde que vai os cortes. Uhum. Eu fiz muito isso no carrinho, não deu certo? Aí ele faz a curva o tubo, né? É, aí você faz o pique, aí ele vai fazer a curva. É, aí o tubo vai fazer a curva, a gente vai usar a face do tubo pra ficar o canto arredondado. Pra ficar o canto arredondado e já vai estruturar essa poema, olha. O Tiluquinha é o cara, é isso aí, vamos tentar a ideia do Tiluquinha. Se não der certo, mas vai dar, eu falo aqui pra você. Hehehe. Qual é a gente, Tiluquinha? Pode dar um pique aqui no meio pra gente ter mais uma emoção. Tem que curvar mais. Ah, o meio não tá picado não? Não, eu deixei ele reto. A gente pode colocar a curva no meio. É, tem curva. Tem que curvar mais as pontas, é cortando mais ele curva. Você acredita que o Tiluquinha tinha razão e ficou bom, né, Luquinha? É porque eu tava duvidando, porque cara, sei não, eu tava pensando. E o legal é que essa ideia do Tiluquinha deu certo, porque estruturou o teto, né, Luquinha? É, estrutura o teto. Olha lá, o teto tava, porque a gente cortou o fusco no meio, ficou bem mole a chapa aqui por dentro, ó. E essa estrutura aqui já segurou a folha do teto e também já deixou o canto arredondado. Agora, Luquinha, o que a gente vai fazer? Eu vou deixar pra você, porque esse é o cara. É mentiroso. Olha, a gente tá pensando o que a gente faz com esse vinco aqui, ó. Porque a gente tem que seguir o design do fusca, né? Porque a gente não pode simplesmente matar um vinco ou matar uma curva. Por mais que a gente tá fazendo uma modificação agressiva, a gente ainda tem que manter algumas coisas, tipo esse vinco aqui, ó. Ele serve de calha de chuva, né? Isso, pra não entrar água. E matar ele aqui de uma vez é estranho. Eu tava pensando em fazer uma curvinha nele e ligar ele lá no outro, tipo, fazendo um vinco aqui, uma calha. O que você acha de o look? Acho que fica legal, Luquinha. Fica diferente, não fica só uma folha seca. E aqui, a gente põe um vidro aqui. Toda, toda a picape, toda a caminhonete tem um vidro traseiro. Tem que ter, né? É bom, né? Pra olhar no retrovisor. Então é isso aí, a gente vai meter brasa agora. É isso aí. Se inscreva no canal pra você tá sempre recebendo conteúdo como esse. É só clicar no botão aqui, inscrever-se, e você vai receber vídeos aí toda semana. Beleza? Transcrição e Legendas Pedro Negri A nossa missão aqui foi dada e a missão foi comprida. E o Chiluquinha conseguiu fechar a parte traseira aqui do nosso Fusca Picape. Olha aí, que legal. O vinco aqui, a gente usou aqui uma barrinha chata, de ferro. Falta fazer o arredondamento desse canto aqui, é uma missão que eu vou passar pra você. Você consegue? Ah, eu não entendo. Você é o bichão, né? Ainda bem que essa barrinha vai ficar aqui, porque ela é muito chata. Ah, piada ruim do Chiluquinha. Então ficou assim, fechado. Sabe o que falta aqui atrás, Luquinha? É lugar de janela. É, olha aí. O que você quer fazer também? Não, eu vou deixar pra você. Quando o Chiluquinha faz uma coisa que fica bom, eu passo tudo pra ele. Olha aí, tem que fazer uma janelinha. É, já tá no lugar, a gente conseguiu fechar. Olha só como tá ficando bonito. Até ficou escuro aqui, cara. Olha aí. Nossa, que top. Mas tá ficando bom. E agora, eu vou mostrar pra vocês aqui, um lançamento da SATA. Olha aqui. Isso aqui é uma ferramenta de alta precisão. Ela usada pra secar a peça, só pra sujeira, né? Ela tem uma ponta baulada que te dá uma precisão, te dá mais força. E tem aqui um negócio de rosca aqui, que é de uma qualidade de bronze. Muito bom esse produto aqui. E também o nosso calibrador digital também da SATA. Ele esvazia. Ele calibra com muita precisão, porque te mostra o número aqui de digital. Então, esses dois lançamentos da SATA aqui, eu vou estar usando aqui na oficina, que eu vou fazer um sistema de ar aqui, viu, Chukinha? Eu comprei um tanto de adaptador de compreensor, eu comprei mangueira. Eu vou fazer um sistema, porque o nosso compreensor fica lá no canto, quase que na entrada da oficina, e é ruim da gente ficar puxando mangueira. Então, eu vou fazer um sistema aqui pra gente deixar mais ágil, tipo, aqui num pilar. A gente engata mangueira aqui e usa esses produtos aqui que eu acabei de mostrar. Vai ficar da hora, cara. Então, é isso aí. Bora. Agora a gente tá vendo sobre o formato da janela, o tipo de janela. Eu tava querendo quadrada. O Chukinha falou assim, ah, não, vamos fazer uma redonda. Aí chegou de hora, o Chukinha falou assim, ah, vamos fazer acompanhando, né, o que? O desenho da carrosselina. É, tipo, aqui, ó, a gente fez um rascunho aqui de caneta. O Chukinha pegou esse tipo de curvatura aqui, ó, da mesma borda da circunferência aqui da lateral e do teto. E a base reta. Isso, a gente podia fazer retangular com os cantos arredondados, só que ia sair do projeto, né, Lu? Aí assim, ó, acho que tá legal, ó, os cantos arredondados, a parte de cima e embaixo reta. Combina com a carrosselina. Você pode dar uma arredondadinha aqui também, ó, sei lá. É, vamos ficar reto aqui, né? Isso, 100% reto. É, é isso que a gente tem dúvida. Vamos ver o que a gente faz agora. Vamos ver o que a gente faz agora. É, é isso aí. A gente tá muito adiantado. Isso aqui a gente fez muito rápido. A gente começou ontem à tarde e já terminou agora de manhã. Olha aí. O que que é isso, hein? Eu coloquei e fez a alma aqui, a parte interna, pra gente colocar o vidro aqui. E essa parte de trás vai colar o vidro, segurar, não sei o que a gente tá pensando. Se faz borracha de pressão ou cola, o que que você acha do que? Colado, né? Colar, porque encaixar vidro aqui sobre aquela... é de pressão que fala, não sei. É de pressão. É 73, é uma coisa assim. Então muda muita coisa pros fusca antigo. A gente tá pensando se a gente coloca o para-lama do mais antigo, do mais novo, a gente tá vendo isso. Mas enquanto a gente resolve sobre esse problema, assim, de qual para-choque colocar, qual para-lama. A gente tem muita coisa pra fazer ainda, tipo, esse cantinho aqui, tem que fazer, Luquinha, forçar, vamos fazer isso aqui. Depois a gente passa pra tampa traseira. A gente tem que fazer um design também na tampa traseira, remetendo ao fusca. Não é só colocar uma tampa ali de abrir, tem que fazer algo legal. Uma parada obrigatória pra comer um sorvetão, que o pai do Dayan trouxe pra gente. O Tio Luquinha aí não para de trabalhar. Vamos comer, Luquinha. Cachorro. Não, não, é isso, cachorro. Vamos ver, esse calor tá de matar hoje, Luquinha. Pre-carnaval hoje é sexta, carnaval começa amanhã. Como eu sou casado, eu não vou participar desse carnaval. Luquinha também não, Luquinha? Eu gosto, não é não? Você namora, hein? Então é isso aí, mas o fusca tá todo vapor. Bora. Conseguimos então fazer essa parte aqui muito satisfatório, cara. Muito, muito, muito mesmo. Não tem condições. Isso aqui ficou incrível. Ficou muito mesmo. Porque deu a liga com a carroceria e com aquela parte ali, eu vou chamar de cabine do fusca agora. Então tá tudo ligado. Eu falei com o Tio Luquinha pra gente não passar a solda aqui nesse canto. Porque ela tá com a solda atrás. Pra fazer tipo uma emenda de carroceria e cabine. Aqui sim vai ter solda pra gente fazer uma caçamba única ali, sabe? Naquela parte. Isso aqui o Tio Luquinha deu ideia. Porque aqui vai ter o paralama aqui, né? Paralama aqui e tal. Porque a roda vai ser uma roda esportiva bem larga. Então o paralama vai ser grande. Não sei também, isso vai ser off-road, né? O pessoal aqui dos comentários pediu muito off-road. Vai ser um off-road da hora, cara. O Luquinha gosta de off-road. Porque não garra em lugar nenhum, né? Sobe até parede. É top, é bruto. Então o Luquinha deu ideia pra gente pisar nisso aqui, ó. Porque eu usei uma chapa bem grossa. Esse conjunto aqui, tudo foi feito com chapa 18. É uma chapa bem mais grossa aqui de carro. A gente usava 22. Depois passou pra 20. E agora 18. Você vai diminuindo o número, vai engrossando a chapa. É umas medidas aí que eu nunca entendo. A ideia de pisar do Luquinha ainda tô de acordo. Porque o Luquinha falou, tá falado, né? Não pode discutir. E fizemos também desse lado aqui. Olha aí que conjunto. E pensar que a gente fez tanta coisa, cara, nesse vídeo. É incrível. Mano, a gente fez aquela coluna aqui arredondada aqui, né Luquinha? É o modo Paulão. Depois passou pra cá, foi emendando. E dois vídeos atrás, né? Esse aqui é o quarto vídeo. Mas o primeiro foi só pra mostrar a ideia. E em três vídeos a gente fez muita coisa, olha só. Daquela parte ali pra cá foi tudo feito. A gente cortou o Fusca, deixou só essa parte aqui que é do Fusca. Isso aqui pra gente centralizar o chassi depois. Então a gente fez muito. Se você tá gostando, deixa o seu like, se inscreva. O vídeo é esse. Até o próximo vídeo. Valeu! Bora com o tio Carnaval, tio? Bora! Tchau! Tchau! Tchau!